A honra do coronavírus é o velho do meu irmão, o senhor Francisco Rodrigues da Silva, o popular Próximo. Francisco Rodrigues da Silva, conheci o senhor presidente da ONU na fazenda já do senhor Rodrigues de Oliveira, trabalho do narcotráfico do titrano, filhos do João de Alidão. A sua luta própria, quando a gente conseguiu criar essa família maravilhosa, onze filhos, todos filhos, graças a Deus, casado com a sua esposa, uma esposa voltada para a luta temérgica, o senhor. Cinco, dois filhos, Francisco, José, Transimal e Assis, e o nosso amigo Chumim, e o Neves, Salete Maria Rita, e o Seixão Aparecida, Ana Maria e Ana Lúcia, a Galilha. Assim nosso irmão fazia construir essa vida história até na cabeça da nossa, que é a nossa querida Antônia Marquinhos. O que sempre estendei, o que eu tenho que ter recido, para não ter a natureza, o que ele tinha que ter recido, era a pessoa que eu estou chamando, Cozinho é falecido. O que eu tenho que ter recido quando ela disse assim, senhor Francisco Rodrigues, conhecido por Cozinho, que o senhor não vai ter recido, vai morar no Rio de Janeiro. Vai ser o que eu tenho que ter recido, assim a história diz. Vai lendo desta cidade, vivendo com os filhos, vai lendo a cidade perto do Rio de Janeiro. Vai ser o que eu tenho que ter recido, todos os dias de sua vida, quando o que ele está no fundo de sua vida, vai ter uma dimensão de Japão e o que ele viria. Convoce o seu bem, o que ele fez mal também. Convoce o caminho, ele viria, mas o seu jovem vai ter recido. Agora, amor do José Batista, vencário, meu sábado. Se a pessoa é boa, não é necessidade. Vos cabelos de ser, contando já vem o texto das regras de sete. Vos cabelos de ser, contando a cada vez, Vos sonhos de convívio que o Senhor mora a luz, que tem o seu inimigo limado no nome de Jesus. Meu primeiro é Jesus nessa situação, Marás de Santo Antônio, Vos sonho pra meu irmão, Vos sonhos de meu irmão, Marás da Aríba. Encerro a oração com os gestos celulares, Jesus chamou o Senhor Francisco de proteger os raios e consaltaria a terra para os seus sonhos. Ao Senhor Francisco, onde ele já se luta, o pepulado hoje serviu Francisco Vos.